Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pegue a visão Só um som no canal aqui, tá ligado? DaoClan 01, lego O nome do som, tá? Sois, R. Jorge E o Keller EP03 Oficial, música e vídeo E eu quero ver como é que tá o baú Fé em Deus E se você pensava que eu ia entrar cantando agora nessa faixa, você se fodeu E se você pensava que seria mais do que uma noite menor, você se fodeu Eu tenho muitos planos e não te inclui em nenhum deles, é um deles, se fodeu Me liga sempre na hora que quero, depois some, eu tô legal de mina, se jaleu Você reclamava que eu tava na 15, chapa no Cosmone com mulheres que eu nem sei o nome Álcool, festa, weed E elas me querendo só porque eu tava no microfone Eu sei como dói fingir ser herói E o peito corrói a implosão da alma Você me destrói, você me constrói Eu sou o lego na tua mão, olha pra sua palma O recitado sempre é desejado em algum lugar Se eu não tô bem, não é contigo que hoje eu invista Eu sei de brigar o dia inteiro e o outro real tá É o fim do ping-pong, minha bola não vai voltar Você lança tesão e o corpo e alma Descontava em mim todo o seu ódio, me fazia perder a calma E no outro dia, 4 da manhã, que me ligava Porque melhor que eu não tenho, só comigo tu gozava Tramando meus planos, corrigindo enganos E eu me perguntando por que começamos Por que terminamos essa noite e somos Amanhã já fomos, mas não nos amamos E o pior é que eu não consigo esquecer teu corpo Se tu me quiser eu vou querer de novo E tô só com uma ficha pra jogar esse jogo Então não vou apostar em você senão eu morro E se você pensava que ia entrar cantando agora nessa faixa Você se fodeu E se você pensava que seria mais do que uma noite, mina Você se fodeu Eu tenho muitos planos e não te inclui Nenhum deles é um deles, se fodeu Me liga sempre na hora que quero e depois Sama eu tô legal de mina, assim já deu E se você pensava, pensava, pensava Se fodeu E se você pensava que seria mais do que uma noite, mina Você se fodeu Eu tenho muitos planos e não te inclui Nenhum deles é um deles, se fodeu Me liga sempre na hora que quero e depois Sama eu tô legal de mina, assim Bones back E elas se quebram no trunk Hell yeah Show me that you deserve On my neck Uma chan que cê num cap once Quando eu abro a boca só sai ponte Eu acho melhor cê ficar distante Se você pensava que eu ia falar de ouro Então meu anão você se fodeu Eu tenho vários sonhos e num deles Me vir pilotando um raro carro europeu Minha ex me vem jogando dinheiro pro moto E se pergunta como que isso aconteceu Eu tô ocupado pra falar como que eu fiz acontecer Enquanto a concorrência se perdeu E eles dizem que jogam Mas não jogam como quem tá aqui nessa track Dizem ser um de nós Mas não vejo esses cara pisando na trap Ligo com ela Ligo os sois O lucro nós conta depois Tá na cara que eu nasci pra isso Abomino sua rima feijão com arroz Sabe bem Se ela me liga eu falo ok Pode vim E ela vem Mas sabe que eu sempre fui assim Não mudei Nem vou mudar Não tô na intenção de te agradar A única chance de eu fazer algo diferente É ligar pro Bradesco e multiplicar Não quero mais assim Sério cê se fudeu Agora eu penso em mim Vai arranjar o que é seu Vou seguir sozinho Suavinho Então para Esquece meu nome e meu telefone Se ele toca eu vou desligar na sua cara Beijo Se você pensava que eu só ia falar com ela Nessa faixa você tava errado Se você pensava que eu não ia falar com ela Nessa faixa tava equivocado Bem pago No bag tô sem trago Mas isso não me pede No rap eu sou centrado Trapstar mais raro Agora eu quero o gin, gin, sing Dela tô cansado Cê sabe qual que é o fim Nós não vai durar Não tô mais afim De ter que aturar Mina sai de mim Vai pra algum lugar Que não seja aqui Pra eu não desconcentrar E se você pensava que ia entrar Cantando agora nessa faixa Você se fodeu E se você pensava que feria Mais do que uma noite Mina você se fodeu Eu tenho muitos planos E não te inclui em nenhum deles Mas a visão dele se fodeu Me liga sempre na hora que quero E depois soma Eu tô legal de Mina se janeu Eu achei o trapzinho maneiro Tá ligado Bem trapper mesmo Bem trapper Vejam o som Veja o que vocês acharam De NMC Se inscreve no canal Tchau